O Itália Campeonato 3K é o momento da dita colocação no campeonato com oito pontos feitos. O Itália Campeonato 3K é o momento da dita colocação no campeonato com oito pontos feitos. O Itália Campeonato 3K é o momento da dita colocação no campeonato com oito pontos feitos. O Itália Campeonato 3K é o momento da dita colocação no campeonato com oito pontos feitos. O Itália Campeonato 3K é o momento da dita colocação no campeonato com oito pontos feitos. Obrigado.